Pessoal, tô aqui em Ouro Branco, Alagoas, e tô com o pessoal aqui de Itaíba. Eles tão passando aqui com uma parede de boi aqui, de garrote, num carrinho de boi. Como é seu nome? Heraldo. Seu Heraldo. O senhor é de Itaíba. É. Certo. E o nome do seu pai? José Pinto. José Pinto. Ó, pessoal, eles andam com... Eles evitam bater, né? Só em caso de necessidade. E aqui, ó, um carro de boi, ó. Coisa rara de se encontrar. Aí eu tô registrando aqui. Qual a idade dos garrotes? Tem o quê? Uns dois anos, mais ou menos? Um ano, um ano. Tão amansando ou já tão manso? Tão amansando. Tão amansando, né? Já amansando. O senhor mexe com isso há quanto tempo? Eu... Deu uns 12 anos, eu mexia com um carro de boi. Desculpa perguntar, o senhor tem quantos anos hoje? Hoje? Sim. 73. 73. 73. Então, 60 anos que o senhor... É... Certo. Eu não tava com quatro boi grandes. Agora não, agora é tudo. O senhor amansa pra vender, é? É não, senhor. É pra fazer a manhã... Só pra tapinha, pra... Entendi. Pra... Tá nas ferras. Aí o senhor é de Itaíba mesmo? É do município, de Itaíba. Ah, entendi. É, eu moro ali na... Perto de Célio do Leite. Perto de Célio do Leite. No caso é divisa aqui com ouro branco. É. Entendi. Ó, pessoal. Coisa linda, coisa rara. Esse boi aqui é o quê? Cíndio? A raça do boi, sabe Zê? É. Eu acho que é Zebu. Zebu. Eu tô achando que é Cíndio. Mas é... Tudo... Ó, pessoal. É tudo de madeira e parafuso. O eixo é de madeira também, ó. É o tradicional carro de boi. Obrigado, viu? Que Deus abençoe. Que Deus abençoe o senhor e a sua família. Tá ali o filho dele indo também, pessoal? Eu parei eles aqui no meio da estrada para filmar. Pronto? Valeu. Que Deus abençoe. Ó, pessoal. Que coisa... Isso é cultura nordestina. Olha, pessoal. Coisa rara. Eu pedi para eles pararem aqui para filmar. Tá aqui o pai do... De Doca. Beleza, velho. É que o carro tá pequeno. Ele é carro de carneiro ainda. É de carneiro. Nesse da frente... É... É... O da frente é para carneiro, pessoal. Por isso que é menorzinho. Aí ele colocou nos garrotos para ir amansando e para não fazer muito peso para eles, né? Ó, pessoal. Eles estão indo em cima do carro de boi. Que é outra coisa difícil de se ver. Geralmente o pessoal vai na frente puxando. Ó, com Deus. Que Deus abençoe e protege. Pois é, pessoal. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe e protege. Ó. Que Deus abençoe.